Música Olha, se você quiser comprar pneu, vai na pneu store, coloca o cupom dump, você ganha 5% de desconto e dá com promoção, então toda hora desmuda, coloca 15% de desconto a mais ainda, parcelamento sem juros, frete grátis, aproveita, vou deixar aqui aparecer o site deles. Música 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 Caralho! O bagulho é zero! É 2000 hoje! Não! É uma diablo! Caralho! Uh! Ae! Caralho! Oh, na moral, que porra foi essa? Do nada uma diabo passando aqui acelerando tudão, vai! Que tesão, mano! Caralho, a diabo acelerando, vai! Foda! Caralho! E aí? E aí? Caralho! Ae! 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 Olha o evo do draquinho ali! Ae! 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 Opa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?